Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do vídeo que está rolando aí no WhatsApp O vídeo que está rolando para os outreiros da Ilude O vídeo, essa super produção aí que a Ilude fez para atacar as pessoas que de certa forma colocam a podridão do sistema religioso diante dos obreiros E o sistema religioso funciona dessa forma O sistema religioso quer esconder a podridão quer esconder a mentira, quer esconder tudo que eles fazem lá dentro As mentiras, as falcatruas, tudo, tudo que não presta Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo porque não vi no direito de falar Assim como eles nos atacam Então vamos atacá-los diante da verdade Vamos contra-atacar com a verdade Porque a verdade, ela dói Ela machuca, como eu já disse Só que ela liberta Acredito que esse vídeo seja um pouquinho longo hoje Peço a você que já se inscreva no canal Que já dê o seu ok, o seu like Ative as notificações Eles criaram um vídeo, uma produção A Ilude criou para atacar os ex Porque são os ex que são a pedra no sapato É a flecha que atinge o calcanhar de Aquiles E eles tem que nos atacar Porque a grana está encurtada Vamos lá Eu não vou colocar o vídeo Não vou deixar o vídeo na descrição Vou ler simplesmente o que esse vídeo lhe diz E diante do que está escrito aqui Eu vou colocando para vocês E vou mostrando para vocês O que esses homens querem esconder de vocês Tá bom? Eles começam o vídeo assim Quem é contaminado pelo verme da malícia Não aceita carregar-o sozinho Em outras palavras Quem sai de qualquer instituição Quem sai do sistema religioso Não quer sair sozinho Quer levar alguém Porque essa pessoa foi contaminada pelo verme da malícia Saber a verdade hoje Você saber a verdade das escrituras É ser malicioso Ele procura espalhar o seu veneno Então o que nós estamos fazendo aqui é veneno Para o máximo de pessoas Claro que jamais se assume malicioso Mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos Diga-se de passagem Essa é a frase predileta dos contaminados Abrir os olhos Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Quer dizer que quando nós entendemos as escrituras Quando nós deixamos de comer dentro do prato deles Que eles colocam aquela porcaria dentro do prato Empurram para a gente comer Quando a gente deixa de comer no prato deles Comer essa porcaria que eles nos oferecem Nos ofereceram durante anos Então nós somos contaminados pela malícia Nós somos contaminados E note que eles falam exatamente para entrar na mente das pessoas E a melhor frase que eles gostam de falar É abrir os olhos Não é este aquele que estava assentado e emendigava? É este Parece-te com ele Sou eu E como se te abriram os olhos? E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus Diga-se de passagem Essa é a frase predileta dos contaminados Abrir os olhos Eu vim a este mundo para juízo Afim de que os que não veem vejam E os que veem Sejam cegos Vocês não conhecem nada das escrituras Vocês sabem Aquele pontinho que vocês pegam E usam para arrancar dinheiro das pessoas Vocês conhecem essas palavras Esses versículos isolados Vocês não conhecem Vocês não viram Vocês não leram Ou leram Mas escondem das pessoas Porque o próprio Messias Veio abrir os olhos dos cegos O próprio Messias Veio abrir os olhos dos cegos Ele disse assim Jesus disse Eu vim a este mundo para juízo Afim de que os que não veem Vejam E os que veem Sejam cegos Eu vim a este mundo para juízo Afim de que os que não veem vejam E os que veem Sejam cegos E aqui aconteceu A cura de um cego de nascença E todos os fariseus Ficaram injuriados com Jesus Todos os fariseus ficaram Irritados Porque Jesus Abriu os olhos De um cego Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos Lá vem-me E vejo Este homem não é de Deus Pois não guarda o sábado Como pode um homem pecador Fazer tais sinais? Tu que dizes daquele Que te abriu os olhos? Que é profeta E de trazer os pais dele Porque o intuito Do sistema religioso É fazer Você que é acostumado A dar dízimo A dar oferta A fazer sacrifícios Você que é acostumado A dar todo o seu sustento Dentro desses templos religiosos Eles querem que você Fique com os olhos Fechados Eles querem que você Continue cego E Jesus Abriu os olhos No cego Foi lá Cuspiu Colocou A lama No olho do cego E curou Esse cego E os fariseus Ficaram Indignados Com essa situação Dá glória a Deus Nós sabemos Que esse homem É pecador Se é pecador Não sei Uma coisa sei É que Havendo eu sido cego Agora vejo O que te fez ele Como te abriu Os olhos Já falou Diz e não ouviste-se Para que eu quereis Ornar Ao ouvir Quereis vós Porventura Fazer-vos também Seus discípulos Discípulo deles Sejas tu Nós porém Somos discípulos De Moisés Nós bem sabemos Que Deus falou A Moisés Mas este Não sabemos De onde é O intuito Do sistema religioso É fazer com que você Que está aí dentro Continue Continue sustentando O luxo Desses homens Continue Dando o seu dinheiro Aí dentro O intuito deles É fazer com que você Continue cego Espiritualmente E quando tem pessoas Que vem aqui Dá a cara E fala assim Eu estive lá dentro Eu sei como é que é Esses homens te roubam Eles arrancam de ti Tudo o que você tem Usam as escrituras Eles usam de má fé Para com as escrituras Para te enganar Aí eles fazem igual Esses fariseus Esses fariseus Se você pegar o livro O capítulo de João João 9 Ele curou um cego De nascença Então se leia Então se leia Que os fariseus Depois que ficaram Sabendo que Jesus Curou esse cego Eles interrogaram Pai, mãe Interrogaram Tudo para ver Quem era Este homem Que estava Abrindo Os olhos Dos cegos Preste atenção Quem era esse homem Porque o intuito Do sistema religioso O intuito Da liderança Religiosa Era matar O Messias Porque ele estava Abrindo a boca Falando a verdade Para as pessoas Este homem Trabalha Para o grande demônio Ele é sabatão Um fanático O homem O grande homem Malditos Escrifãos E fariseus Todos Hipócritas Por impedirem A entrada Dos homens No reino Do céu Vocês todos Não entram Nem deixam os outros Entrarem Guias Cegos Vocês Comem um mosquito E arrotam Um camelo Vocês Ventem Diante das leis E violam O coração Das leis Justiça Piedade Boa fé Vocês São como Os rebuntos Imaculados Todos Limpos E belos Por fora Mas por dentro Repletos De ossos Mortos E de corrupção Eles querem colocar em nós Colocar nas pessoas Que mostram A podridão Do sistema religioso Eles querem colocar em nós Que nós somos O próprio satanás Eles usam O intuito De Supostamente Alertar os cristãos De coisas que são Escondidas O interessante é Que esta frase Foi a mesma Usado No início Pelo diabo Lá no jardim Do Éden Para enganar Eva E levá-la A comer Do fruto Certamente Não Morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que ele Comer Se abrirão Os olhos Deus Sabe Então note Que o diabo Não abre Os olhos De ninguém O diabo Ele cega O diabo Ele cega A visão Das pessoas O diabo Não abre Deus Deus disse Que se eles Comessem Os seus olhos Seriam Abertos Os seus olhos Seriam abertos Deus disse Gênesis 3 4 5 Eles saberiam O bem E o mal O diabo Olha só O diabo Trabalhou Com a malícia Para derrubar Adão e Eva Sugerindo Que Deus Escondia Algo Deles E que precisavam Abrir os olhos E assim Comeram Do fruto E de fato Seus olhos Se abriram Os olhos Da malícia Então note Que eles querem Eles querem Comparar A instituição Com Deus O Didi Com Deus Se nós Estamos aqui Contando Que Deus Não escondia nada De Adão e Eva Agora o teu líder Esconde O teu líder Esconde Que é dono De um banco O teu líder Esconde Que é dono De várias E várias Empresas O teu líder Esconde Que o teu Pastor Ele Ele Só é Bem visto Dentro da instituição Quando ele Cumpre as metas Financeiras O teu líder O Didi Esconde Que o teu Pastor Quando ele Arrecada Muita grana Ele ganha Quatro Cinco Sete dias De grana Do pastor De folga Em hotéis De luxo Será que Que Deus Faria isso Com o seu dinheiro Será que Deus Note que eles Estão comparando Deus Com eles E nós Estamos aqui Mostrando As falcatruas O que está Escondido Deus Não está Escondendo Nada Então É só Você Raciocinar O diabo Ele não Ele não Abre os olhos De ninguém Quem abre os olhos É Deus Deus abre os olhos Deus abre os olhos O Messias Abre os olhos Então Nós estamos aqui Mostrando Que o teu líder Mente pra você Que o teu líder Se faz De levita Para roubar O teu dízimo Para pegar O teu dízimo Quando ele usa A Malaquias Dizendo que Traga todos os dízimos Ou diz assim Roubará o homem A Deus Ele diz que você É o ladrão Ele te chama De ladrão Se você não der o dízimo Ele te chama de ladrão Ele não é levita Não é da tribo de Levi Sendo que só os levitas Podiam Receber o dízimo Dos hebreus Não é teu Você é um gentil Isso não vale pra você Isso não vale pra você Era para os hebreus E nós estamos aqui Sendo Associados ao diabo O diabo Não abre os olhos De ninguém O diabo não abre os olhos De ninguém O diabo tá O diabo quer fechar os teus olhos Né A estratégia do diabo Se repete Ele usa seus servos Com a mesma palavra Para colocar a malícia Dentro de muitos cristãos Para que passem A enxergar As coisas de Deus Com maus olhos É coisa de Deus Eu pergunto a você É coisa de Deus Você pegar o dízimo Você pegar As ofertas O sacrifício Que as pessoas Ficam Muitas vezes Sem comer Dentro de casa É de Deus Essa é a obra de Deus O teu líder Comprar um apartamento De mais de nove milhões De dólares Nos Estados Unidos Miami É de Deus isso? É de Deus o homem Ser a favor do aborto? É de Deus o homem Chamar as esposas Os homens Que são os arrecadadores Dele É de Deus Chamar as esposas De piolho do saco? É de Deus Esse homem Amaldiçoar As pessoas Que estão dentro Da instituição Na hora do culto? É de Deus isso? É de Deus? As coisas de Deus Os maus olhos As coisas de Deus É de Deus O teu pastor Ser cobrado Pela oferta Que ele arrecata E não pelas pessoas? E mesmo que fosse Pelas pessoas Não era pra ser cobrado Porque Ou você aceita a Cristo Ou você não aceita É simples É muito simples Então Nem pelas pessoas O teu pastor Deveria ser cobrado Muito menos Por oferta Então é só você raciocinar É de Deus isso? Isso é a obra de Deus? Nós somos Os maliciosos Que estamos aqui Tentando Colocar Vamos ver aqui Onde é que nós paramos? São plantados Como joio E estão espalhados Por toda a parte Para confundir E contaminar E assim Muitos estão Perdendo a pureza O temor E já não enxergam mais As coisas de Deus Com santidade Pois Passam a ter O olhar da malícia Não Eles não passam a ter O olhar da malícia Eles passam a saber O que vocês fazem Com o dízimo Eles passam a saber O que vocês fazem Com a oferta Que eles dão Eles passam a saber Que vocês são bandidos Travestidos De pastores Vocês são homens Vocês sim são homens maliciosos Que vocês sabem Que estão enganando Que estão usurpando A graça Do Messias A graça de Cristo Vocês sim são safados Essa é a realidade Essa é a realidade Então Não tem nada a ver Com você saber O que esses homens fazem O que esses homens Andam fazendo Com a sua grana Com o seu dinheiro Com o seu dinheiro suado Não tem nada a ver Com o evangelho Isso Não tem nada a ver Com a santidade Você tem que saber Que o seu dinheiro Que você está dando Você está Simplesmente Você está Fazendo Com que esses líderes religiosos Continuem No poder Continuem No luxo Essa é a realidade São os olhos A lâmpada do corpo E os teus olhos Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo Será luminoso Mateus 6 22 Mateus 6 22 Lá No capítulo No capítulo 6 De Mateus Está escrito assim Capítulo 6 De Mateus Está escrito assim 6 19 Pouquinho antes Volte um pouquinho antes Volte um pouquinho antes Tá Diz assim Não Ajunteis para vós Tesouro na terra Onde A traça E a ferrugem Os consomem E onde Os ladrões Minam Não Ajunteis Tesouros Na terra Onde a traça E a ferrugem Tudo consomem E onde os ladrões Minam E roubam Mas ajuntai Tesouros No céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem E onde os ladrões Não minam Nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração O que tem a ver Com a obra de Deus Você querer comprá-lo Se você der mil Deus vai te dar Muito mais Ah porque eu vou subir Um monte E Deus vai te dar Um carro Uma casa Deus vai te dar isso Deus vai te dar aquilo Porque Deus vai te dar tudo Não ajunteis Tesouros Na terra Porque tudo passa Tudo passa Isso me lembra muito Quando você Eu já falei para vocês Quando vocês vão dar Para lá Quando você está sendo Convencido Por eles a dar Seu carro Sua casa Seus bens Quando Jesus foi tentado No deserto Se vocês derem isso Vocês terão aquilo Se vocês derem tudo Vocês vão ter tudo O diabo tentou a Cristo O diabo tentou a Cristo Deixa eu mostrar O poder Jesus Não se põe em comando O número um Você jamais sentiu esse poder Eu sim Ainda não fui capaz de sentir Agora você pode ser Número um Curve-se a mim Jesus Diante de tanta sujeira Se você vê nos últimos Que você vê nos últimos tempos Guarde Os teus olhos E mantenha-os E mantenha-os Fechados Para tudo que possa Contaminar A sua fé E a boa consciência Quer dizer Você não pode saber de nada Diante de tudo Sabe que tem sujeira Diante de tanta sujeira Tanta podridão Você tem que ficar caladinho Fechar os teus olhos E simplesmente dar 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 Você tem que dar Grana 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 É envelope É campanha É cegueira Anta É tudo o que você imagina Tudo Nós estaremos aqui Abrindo os olhos Assim como fez Cristo Assim como fez o Messias Ele veio a este mundo Para abrir os olhos Dos cegos Essa é a realidade Creia você ou não Acredite você ou não Esses homens Eles só querem A glória Do Messias para ele Eles querem a glória deste mundo Grana Grana Analise Eles só falam Em dinheiro Infelizmente é assim Se você gostou do vídeo Compartilhe ele Se você ainda não é inscrito Se inscreva Passe para o máximo De pessoas Se essa é a malícia Que eles dizem Que nós temos Teremos essa malícia Porque ajudaremos A muitas pessoas A chegar no final do ano Elas terem o seu dinheirinho Para comprar A ceia para sua família A chegar Um dia Elas ter dinheiro Para comprar Uma roupa Para os seus filhos A eles ter A eles ficarem Junto Com a sua família Isso É aquilo Que nós estamos fazendo Abrindo os olhos Dos cegos Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo